Olá, sejam bem-vindos ao canal Geografaço. A transição demográfica é um processo de mudança do crescimento vegetativo da população de um país ou região. Neste conteúdo, vamos compreender as características das fases da transição demográfica. Para saber mais sobre o tema, você pode acessar os vídeos Transição Demográfica, o que é? e Crescimento Vegetativo, aqui mesmo do canal Geografaço. Desde a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra no século 18, a sociedade deixou de ser predominantemente agrária para se tornar urbano. À medida que as condições econômicas e sanitárias das cidades melhoraram, as taxas de natalidade e mortalidade também foram alteradas, o que causou a transição demográfica em muitos países. Mas antes das melhorias socioeconômicas, a população mundial apresentava altas taxas de natalidade e mortalidade. Este é o ponto de partida para a transição. Entretanto, muitos países ainda se encontram neste estágio, também chamado de fase zero, como no caso dos países africanos do Sahel e do chifre do rinoceronte, no continente africano. Nascem e morrem muitas crianças, e os adultos possuem baixa expectativa de vida, indicando as péssimas condições de vida destas populações. Quando um país consegue reduzir a mortalidade infantil por meio de melhoria das condições sanitárias e também do acesso à saúde, começa a entrar na primeira fase da transição demográfica, apresentando taxas de natalidade elevada e rápido crescimento vegetativo, além de acréscimo populacional por meio da migração. Um exemplo é a Bolívia, que em 2018 apresenta uma base larga da pirâmide, se constituindo um país jovem. Caso a Bolívia consiga reduzir as taxas de natalidade, poderá entrar na segunda fase da transição, onde o processo de urbanização permite o acesso melhor a métodos contraceptivos e a melhoria do padrão econômico, além da inserção da mulher no mercado de trabalho, resultando assim na diminuição da taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher em um grupo de mil mulheres em idade reprodutiva, que vai dos 15 aos 45 anos de idade. Países que se encontram na segunda fase de transição demográfica no primeiro quarto do século XXI são Brasil, México, China, Argentina, África do Sul e outros. Claro que esses países tendem a passar para a terceira fase da transição demográfica, que é quando a taxa de fecundidade diminui drasticamente, reduzindo-se assim a taxa de natalidade e também ocorre a estabilização da taxa de mortalidade. Assim, o crescimento vegetativo pode ser nulo ou mesmo negativo, onde a população absoluta de um país pode diminuir. A terceira fase também pode ser chamada de pós-transição demográfica, já que na segunda fase as taxas de natalidade e mortalidade passam a ser pequenas, daí se considerar a transição demográfica já concluída na segunda fase. Em cada fase da transição demográfica ocorre um tipo diferente de destinação dos investimentos governamentais. Na fase zero, o governo deve investir prioritariamente em escolas e hospitais, já que há multinascimentos. Desse modo, se o país da fase zero demográfica melhorar suas condições sanitárias e educacionais, pode no futuro diminuir a taxa de natalidade e formar uma população economicamente ativa com boa instrução e qualificação. Na primeira fase, os investimentos em saúde e educação também são importantes. As chances de um país neste estágio em se desenvolver são bem maiores do que os países que ainda estão na fase zero. Na segunda fase da transição demográfica, os investimentos passam a ser importantes na população economicamente ativa, na forma de programas de geração de emprego e renda, já que os adultos serão maioria na população. Na terceira fase, ou pós-transição, o governo deverá se preocupar com as aposentadorias, já que o número de idosos será grande, resultado dos bons indicadores no padrão de vida deste país. Outra preocupação é a baixa taxa de natalidade, que obriga a muitos governos a fazerem campanha de natalidade, pois não haverá reposição populacional no futuro. Itália e França estão nessas condições, assim como Japão, Rússia, Coreia do Sul e outros países. De um jeito ou de outro, haverá sempre vantagens e desvantagens em qualquer fases demográficas. Mas, sem dúvida, a fase zero, na qual ainda estão vários países africanos e alguns asiáticos, é a situação mais degradante e cruel para a população, que praticamente não possui a menor perspectiva de vida. Que bom ter você até aqui! Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixe um comentário. Também se inscreva e deixe o teu like, não esquecendo de compartilhar com os teus amigos. Abraços e sucesso!